Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação deste segundo turno da reunião. Olha, foi uma intervenção tranquila. O comparecimento a gente ainda não tem. Mas há um indicativo que haja uma extensão maior do primeiro turno. O Paulo correu por tranquilidade. Atenção é a limpeza da cidade. A ausência do santo. Mas não houve nenhum problema que exigisse a intervenção. Então foi uma eleição tranquila e quem venceu foi a extensão. Atenção que o senhor dizem é totalmente em função do feredão. Em função do feredão. A data coincidiu de cair dentro do feredão, meio feredão. E isso sente que alguns eleitores tinham boa necessidade, boa interesse. E se é o exemplo dos seus planos eleitorais, por alguma razão ou outra. E com o detalhe de que o feredão nesse envolve finados. Acho que é uma data importante para quem tem um índice querido ser portado em outros lugares, viaja. Mas talvez no futuro, quem sabe, se o índice for realmente confirmado, que vai ser um índice alto, possa se pensar em alterar o feredão. Na hipótese de cair no feredão, se possa adiar ou antecipar em uma semana. Para evitar que ele caia no feredão. Nenhuma situação mais grave, então. Sim, graças a Deus. É só o estado de contágio de votos e divulgação dos votos depois às 19h, em função do fuso do horário que a eleição é nacional. Quem vende votar até às 19h do nosso horário de geral. Em outros estados, duas horas antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.